Bom dia a todos, bonito ver esse teatro cheio, no sábado, todo mundo podia estar dormindo até mais tarde, mas estamos aqui conversando sobre OpenStack. Eu vou falar um pouco da Huawei, eu acho que vale a pena introduzir a Huawei para vocês, é o primeiro evento que a gente faz com essa comunidade OpenStack no Brasil. Fora do Brasil a gente tem várias ações, somos um dos maiores contribuidores da comunidade do desenvolvimento do OpenStack, mas aqui no Brasil a Huawei é conhecida mais como um provedor de telecomunicações ainda. Nós não somos apenas um provedor de telecomunicações fundado em 1988 na China, uma empresa que não tem nem 30 anos ainda, mas já tem 60 bilhões de dólares de faturamento global. Somos fabricantes de smartphones, tudo, mas também temos soluções em cloud, também temos soluções em TI. E já estamos investindo no mercado de TI há mais de 10 anos, já, com soluções inovadoras, para essa convergência que a gente tem como tendência no mundo da transformação digital, da convergência dos mundos de telecomunicações e de TI. Então, hoje eu vou falar um pouco da Huawei, para vocês conhecerem o que a gente vem fazendo no mundo para contribuir principalmente com o OpenStack. Então, vamos lá, na primeira página, só uma introdução, que a tendência do mundo, a tendência global é a transformação digital, impulsionada pela agilidade, cada vez mais a gente precisa de agilidade nas tomadas de decisões, nos negócios, o uso cada vez maior de dados, impulsionado por cloud, por big data, por internet das coisas, e os países já estão adotando isso. Inclusive o Brasil, a gente vem passando por uma transformação já em todos os nossos sistemas, os nossos negócios. A próxima página, eu vou pedir para o pessoal abaixar a luz, que é um vídeo sobre a nossa cooperação com o OpenStack. Agora vai. Huawei se inscreveu na Fundação de OpenStack em outubro de 2012, se tornou um membro de novembro de 2013. De a release de Grizzly, até a release de Juno, Huawei se dedicou a apoiar à comunidade de OpenStack. The Huawei Compass Incubation Project has been developed as an external, open-source project and has received support from customers and partners. Huawei cooperated with Tsinghua University to build a 200-node OpenStack cluster that enabled researchers to swiftly initiate research projects and obtain research results by leveraging the benefits of big data. Huawei creates the OpenStack cascading solution which can meet the requirement for unified management and orchestration for multi-site. Why is Huawei? Huawei is a leading global ICT solutions provider and offers a wide range of NFV solutions and products. Huawei is committed to making contributions to the OpenStack community. Let's work together and embrace OpenStack. Bom, muito bem. Como todos sabem, a adoção do OpenStack vem crescendo cada vez mais a nível mundial. Temos alguns exemplos aqui de press releases de empresas que vêm adotando o OpenStack. E aqui no Brasil, nós já temos... É o case que eu vou falar. Nós já temos várias empresas que adotam o OpenStack. Inclusive, uma delas é a Vivo, que é o case que eu vou passar hoje para vocês. Mas eu vou falar dele um pouquinho mais para o final. Vamos falar quais são, principalmente, os interesses principais na adoção do OpenStack. A gente classificou aqui, de acordo com uma pesquisa que foi feita, um survey que foi feito pela organização, pelo OpenStack, com os usuários. E o principal interesse dos usuários que a gente identificou, que foi identificado não pela gente, mas pelo OpenStack, é o aumento na eficiência operacional. Ou seja, o aumento da agilidade, da tomada de decisão das suas redes. Outro padrão também, outros concernes, outros interesses muito importantes. A padronização, você deixar de ser vendor lock-in, por exemplo, você não está preso a um vendor apenas. Soluções inovadoras, salvar, economizar recursos, save money aqui, e atrair talentos, talentos técnicos. Porque você tem contribuições, você tem contribuidores, na comunidade. Você não tem só uma empresa, ou um determinado setor, desenvolvendo o código. E a Huawei? Quais são os investimentos da Huawei? E o reconhecimento que a Huawei tem na indústria? Então, ano após ano, semestre após semestre, a Huawei vem crescendo em reconhecimento no mercado internacional, com as suas soluções e produtos de TI. Na China, 10 mil deles estão dedicados à pesquisa e desenvolvimento de produtos e sistemas de TI. Então, tem um exército na China de 10 mil chinesinhos fazendo o desenvolvimento constante dos nossos produtos. Vocês dão risada, mas eles são bons, eu estou há 15 anos na Huawei já e eu vi essa empresa de muito pouco para o tamanho que ela tem hoje, aqui no Brasil e globalmente. Então, eles são bons no negócio. Prêmios do Data Center Dynamic, nós temos, por exemplo, aplicações de VDI de mais de 100 mil desktops virtualizados, ou seja, a próxima página já tem um exemplo aqui do quadrante mágico do Gartner. Inclusive, a gente já passou do Niche Players para o Challengers nesse quadrante aqui, que ele é de julho de 2014, ele já foi atualizado, a gente está um pouco melhor, inclusive, já no SpecVirt, para a nossa plataforma FusionSphere 5.0, nós já estamos no 5.1. no teste do SpecVirt do 5.0, nós já estávamos 20% acima da VMware. Enfim, estamos em uma evolução exponencial no desenvolvimento das nossas soluções de produtos. O Fusion Cloud, só para falar um pouquinho da nossa solução, da nossa arquitetura, o Fusion Cloud, ela suporta tanto nuvens públicas, quanto privadas, como as que a gente chama de Industry Clouds. Dois players globais que nós temos cooperação, aí falando de Public Cloud, é a Telefônica e a Deutsche Telekom. Além da China Telekom também, e de outras aplicações que nós temos globais, por exemplo, o nosso servidor de alta performance, o Kulun, ele é uma das principais referências para aplicações de SAP HANA, por exemplo. Então, cooperações com diversos setores e o nosso produto, ele é muito, como é que se diz, ele tem a performance necessária para rodar vários tipos de serviços diferentes. sobre o OpenStack e a Huawei. Então, a Huawei, hoje em dia, está no top six, ou seja, é a sexta maior contribuidora global do OpenStack nesse novo release, no Newton. Nós estamos crescendo de acordo com os releases. Então, desde o Liberty, nós estamos entre o top ten dos contribuidores. eventos de BugsMash, por exemplo, nós já participamos de quatro, com mais de 300 bugs solucionados. Então, somos bem ativos também nos eventos de BugsMash. PTL, nós temos seis, que é o Project Technical Lead, com 21 core members na comunidade. Então, temos uma participação bem expressiva quando o assunto é desenvolver o OpenStack, quando o assunto é resolver bugs do OpenStack. Somos um board member da fundação OpenStack. A Huawei tem participado de todos os eventos globais, vai participar em Barcelona também como sponsor, contribui para a organização. E agora nós vamos falar, já que essa apresentação era de um big case, vamos falar do nosso big case. Aí eu vou pular para o layout da Telefônica agora. Eu usei os slides que foram apresentados no nosso evento que teve em setembro agora no Huawei Connect. É um evento muito grande da Huawei em Xangai para os provedores de telecomunicações e de TI. E esse material foi apresentado lá sobre a nossa cooperação global com a Telefônica, que é um dos nossos clientes globais. O ano passado nós fechamos um contrato de fornecimento de serviços de nuvem, de nuvem pública, em oito países com a Telefônica. incluindo o Brasil, que a operação aqui é a Vivo. Esse ano a gente já começou em três países. Brasil, Chile e México. Onde no Brasil é onde nós estamos mais avançados no quesito de fornecimento de serviços. A gente já está operativo aqui no Brasil. A gente, eu digo, a Vivo, com a nossa solução. Então, qual é a proposta de valor dessa cloud? Primeiro, um serviço customizado para multinacionais e grandes empresas, grandes SMEs, SMEs mais tecnológicas, que tenham uma demanda por computação elástica, por serviços como load balance, como auto-scaling, e tenham essa demanda que pode crescer, por exemplo, em um tempo muito curto. E nós também temos soluções para pequenas e médias empresas, onde não é necessário um nível de elasticidade muito grande que você, tendo um pacote com uma máquina virtual, por exemplo, para uma padaria, por exemplo, você pode oferecer para ela por um custo baixo, um custo em reais, com impostos, que não tem aquela surpresinha no final do mês da variação do dólar, por exemplo. Então, é um serviço que atende desde pequenas empresas, onde você pode, inclusive, fazer bundles, no caso da Vivo, com serviços de telecomunicações também, quanto para grandes empresas. Bom, vamos lá para os produtos. O primeiro deles é o Cloud Server. O Cloud Server é um produto de entrada orientado para o mercado SME, para o mercado daquela lojinha, daquela padaria ou daquele pequeno e-commerce, que você tem um custo fixo em reais, que você pode partir de um plano de R$ 45 por mês ou até um plano de R$ 2.000 por mês que você possa rodar um pequeno e-commerce, por exemplo, com quatro, cinco máquinas virtuais. Então, nós temos, desde o plano mais básico de R$ 45 até um plano que possa custar quase R$ 2.000, mas que seja fixo. Ou seja, eu preciso só desses recursos. Eu não tenho uma demanda de elasticidade. Eu posso muito bem usar o Cloud Server. De novo, preço fixo em reais, sem surpresa no final do mês, sem variação do dólar, coisas que, com os atuais players, as empresas acabam sendo surpreendidas. Também temos o que nós chamamos de Open Cloud. O produto comercial aqui vai ser um pouquinho diferente. Em outubro, agora vai ser lançado muito provavelmente essa segunda parte. O Cloud Servers da Vivo já está operativo há alguns meses. Se vocês entrarem na página da Vivo, vocês vão achar lá nas soluções para empresas os planos do Cloud Server. Fiquem à vontade para contratar se vocês quiserem. O Huawei Web Services é o conceito de computação elástica, que você vai poder configurar serviços de load balance, configurar serviços de outscaling, de base de dados relacional, enfim, flexível, eficiente e seguro. Ou seja, para um mercado de B2B, que demande esse tipo de aplicação mais elástica. Então, tem o Open Cloud. E quando uma máquina virtual não é suficiente, a gente tem também o Bare Metal. Ou seja, uma máquina dedicada, uma máquina física, sendo gestionada pela plataforma de cloud, mas um recurso dedicado. Ou seja, você não tem compartilhamento, você não tem virtualização. Então, são três serviços que vão atender desde uma pequena empresa até uma multinacional. E a cooperação é entre Telefônica e Huawei, tudo isso baseado em OpenStack. A nossa solução é open source, o padrão é aberto. E nós temos um centro de inovação conjunto. Então, um roadmap constante de produtos. O produto é global, ele é desenvolvido para atender os oito países e customizado de acordo com as demandas locais, das empresas locais. Então, dentro do roadmap, a gente vai ter aplicações de PAS, aplicações de SAS. Ao longo do ano, até 2018, nós já temos features novas e serviços novos que vão ser lançados constantemente na plataforma. e isso sempre em parceria entre as duas empresas, entre Telefônica e Huawei, e no caso de aplicação lá na Alemanha, entre Deutsche Telekom e Huawei, aplicações lá na China, entre China Telekom e Huawei também. Sempre visando aplicar isso para todos os nossos clientes em nível global. Então, é isso que eu tinha para falar hoje, senhores. Eu agradeço, convido vocês para verem essa aplicação do Cloud Elastic, o portal da Vivo, lá fora, no nosso stand, a gente tem aí um computador, que no caso é aquele computador ali, o meu computador conectado ali, para a gente fazer uma demonstração, caso vocês queiram ver como configura uma máquina virtual, como você associa um storage a ela, como que configura a load balance, como que configura todos os serviços que a gente vai ter disponível já no mês de outubro para a Vivo. E também acessar a página do Cloud Servers para vocês verem os planos disponíveis lá. Muito obrigado. Obrigado.